Olá, boa noite, eu sou Henrique, estou fazendo um videozinho aqui bacana para testar essa ferramenta de YouTube, que eu não tinha acesso antes de fazer uma transmissão vivo, tenho acesso agora e quero tentar ver como é que funciona live no YouTube, aproveitando aí esse grande momento que está todo mundo em casa, vou aí testar essa ferramenta com grande estilo, dando aí algumas palavrinhas sobre Orixá Ogum, já que no Brasil estamos aí numa comemoração do mês de Ogum, que tem um sincretismo com São Jorge, vou esperar aqui que tem mais gente para entrar, eu vou tentar compartilhar esse link do meu Facebook para poder ajudar e talvez entrar mais pessoas aí, não sei como é que faz isso, achei, achei um botão, Vamos lá, primeira vez que estou fazendo uma live no YouTube, esse vídeo vai ficar salvo, né, aqui na página do YouTube mesmo, justamente para ficar registrado o que eu vou falar, né, sobre o bom, eu estou só dando aqui uma compartilhada compartilhada no link para poder ter a chance de outras pessoas entrar, já que eu estou fazendo um vídeo ao vivo, depois isso vai ficar salvo aí na página do Facebook, para as pessoas verem esse bate-papo e também salvo no próprio YouTube, garantindo aí que outras pessoas possam ver, vai ficar salvo lá com um vídeo mesmo, bom, então vamos ver aí o que que vai rolar, logo que dá tempo de entrar mais algumas pessoas aí, live no YouTube, vamos ver né, o que que vai dar, bom, por enquanto só tem eu, isso não é a pior coisa do mundo, afinal de contas, quando a gente está gravando um vídeo, a gente é a câmera mesmo, então esse vídeo vai ficar registrado, independente de entrar pessoas para ver o que está rolando ou não, então é um vídeo simples, né, vou tratar como um vídeo, um vídeo caseiro, estou fazendo aqui em casa, a minha câmera é uma câmera do computador, então é uma câmera amadora, dá para ver que a resolução não é tão perfeita assim, o papo, né, do momento hype de hoje, o assunto mais falado, embora tenha diversos assuntos aí mais falados, mas um dos mais falados por agora é o 1, né, é São Jorge, e tem um pouco dessa questão aí do sincretismo, e é justamente isso que eu quero falar agora, né, o porquê que as pessoas sincretizam, né, porquê que as pessoas usam isso, é lógico, todo mundo fala de sincretismo, né, desde que a gente começou a pensar em Umbanda, a gente vê gente falando de sincretismo, ensinando as premissas do sincretismo, que o escravo, quando chegou lá, não sei quanto tempo atrás, eles queriam disfarçar do senhorio, que eles estavam praticando ali a religiosidade deles, e aí esse disfarce sincretizou lá o 1 com São Jorge, e etc, 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 essa historinha que a gente já tá cansado de ouvir, desde que eu comecei na Umbanda, quando alguém vinha tentar explicar o sincretismo, pra mim era essa mesma ladainha, pra diversos outros orixás, e tudo bem, existe aí o sincretismo e a correlação que as pessoas fazem com quase tudo que existe, alguém querendo correlacionar uma coisa com outra pra fazer uma explicação e dar algum tipo de entendimento sobre algum assunto, mas, né, é uma coisa muito superficial, né, eu como sou um estudioso, assim como muitas pessoas são, gosto de ir um pouco mais a fundo nos assuntos, lógico, tem uma par de gente na internet indo a fundo nesses assuntos e falando bastante coisa interessante, assim como bastante pessoas falando mais do mesmo, e outras pessoas falando apenas bobagens, eu tô aqui só dando mais uma visão aí em relação ao mundo do sincretismo, então, como a gente tá no hype de Ogum, que era o que eu tava falando, o orixá Ogum é um orixá que vem lá do panteão africano, especificamente ali na Nigéria, tem tudo o que a gente chama de Yorubalange, que é onde existe o povo yorubá, que são nigerianos que falam uma língua específica chamada Yorubá, e esse povo, né, esse povoado culta o orixá, existe outras divindades lá na África, que também são parecidas com orixás e tem outros nomes, tudo bem, mas mesmo assim eles não fazem uma correlação. E aí voltando pra questão da Umbanda, após o orixá vir aqui através do escravo e todo mundo ficar fazendo depois de um tempo uma certa sincronização, né, vamos dizer assim, que tem a ver um pouco com a questão da sincretização, então, após tudo isso, a gente entende que o orixá ele é africano, a força do orixá Ogum tá ali na África, quando ele veio aqui pro Brasil, ele ainda teve algumas modificações culturais, as pessoas cultuam na Umbanda de uma forma diferente que ele é cultuado na África, isso é bem interessante, mas é muito superficial, na Umbanda tentam santificar o orixá e falar bonitinho, colorido, cada uma das coisas, que os orixás são anjos e que tudo é perfeito, que tudo é rosa, tudo é azul, tudo é maravilhoso, e beleza, tem isso mesmo, o orixá é tudo de bom, traz uma força enorme, mas quando começa a falar que o orixá Ogum é o mesmo que São Jorge, aí dá uma bagunçada, porque são divindades diferentes, são seres diferentes, São Jorge é São Jorge e Ogum é Ogum, cada qual faz parte de uma egrégora espiritual, existem pessoas que acreditam na força de São Jorge há muito tempo, existe uma egrégora espiritual que fica permeando essa energia, permeando essa força que vem sendo ativada cada vez que alguém faz uma prece para São Jorge, cada vez que alguém fala de São Jorge, essas energias são ativadas, muitas coisas acontecem, eu não desacredito na força do santo, pelo contrário, eu muitas das vezes aqui no nosso canal no YouTube, ensino várias coisas em relação a São Jorge, também algumas vezes comento em relação ao sincretismo de São Jorge, Ogum, mas eu trato eles, não só eu, mas milhares de pessoas como divindades diferentes, e esse é um ponto bem importante, então quando você chama, o nome tem um poder, quando você chama por Ogum, quando você chama por São Jorge, cada uma dessas pessoas vai orar para você, mas se você chamar por Ogum, se tem ali o João andando na sua frente, e o, sei lá, Marcos andando na sua frente, você fala, ô João, vem aqui, o João vai lá para trás, mas o Marcos não vai, porque o Marcos não chama o João, é uma energia terrível, mas dá para entender que quem vai responder ao seu pedido, é quem você está chamando, e isso é óbvio, mas as pessoas, elas não conseguem fazer uma, ter um senso crítico de pensar que isso é tão óbvio assim, as pessoas querem fazer novena para São Jorge, achando que quem vai olhar é alguma, e as coisas não acontecem, as pessoas ficam perdidas, e falam, ah, São Jorge não me atendeu, né, São Jorge não cuidou de mim, assim como as pessoas vão fazer oferendas, estão lá fazendo oferenda, oferecendo para São Jorge, e achando que está firmando ali para Ogum, e aí a força de Ogum não foi ativada, e aí não desenrola as coisas que tem que desenrolar na vida da pessoa, porque ela está dando foco em uma coisa diferente do objetivo dela, e as pessoas não têm essa noção, é o mesmo fato quando uma pessoa usa uma imagem de São Jorge no altar, cultuando, sim, beleza, a força de São Jorge, quando a pessoa fala São Jorge, mas pensando que está chamando a força de Ogum, né, e eu já expliquei que, meu, são forças diferentes, então eu não vou ficar muito nisso, até mesmo para o título do vídeo já mostra, né, uma interrogação, inclusive, São Jorge, é o mesmo que Ogum, uma interrogação, não, não é, São Jorge é São Jorge, Ogum é Ogum, e é isso aí, segue o bonde, eu separei aqui, um banho, na força de Ogum, muito forte, que serve para dar um descarrego, mesmo, um descarrego de energia bem forte mesmo, tirar qualquer ziquezira que possa estar em você, é assim que a gente acredita quando aprende algumas coisas, é um banho forte, eu já fiz, você precisa pegar três elementos, uma espada de São Jorge, uma folha de Comigo Ninguém Pode, e aí a gente tem que entender, que essas duas plantas, essas duas ervas, elas são bem nocivas, no sentido, de, tomar cuidado com alergias, elas são tóxicas, então, poxa, você quer preparar um banho de Ogum, um banho com espada de Ogum, pega um pedacinho da espada, corta ali, dá uma raspadinha na pele, em um pequeno espacinho, fica olhando, em alguns minutos, vai ficar vermelho, vai irritar a sua pele, então, não irritou a sua pele, ótimo, você não tem alergia, a espada de São Jorge, você pode dar sequência no banho, pega um pedaço de Comigo Ninguém Pode, corta ali também, rádio, dá uma raspadinha nela ali na pele, vê se você não fica com uma energia terrível, não ficou, beleza, você está usando uma espada, de São Jorge, está usando uma folha, de Comigo Ninguém Pode, e você vai precisar de algumas folhas de eucalipto, então, uma espada de São Jorge é grande, por isso que uma é suficiente, uma folha de Comigo Ninguém Pode também, uma é suficiente, porque a folha geralmente é grande, agora, uma folha de eucalipto não dá, é bem pequenininha, então, você pega um monte, a quantidade que caiba nas suas duas mãos, assim, fechadas, então, pega todo esse material, coloca uma água para ferver, pega uma bacia, vai cortando ali, se possível, com a mão, a espada de São Jorge, o eucalipto, tem o Comigo Ninguém Pode, fica marcelando na mão, coloca um pouquinho de água fria mesmo, e vai marcelando ali com a mão, se você tiver uma mão de pilão, vai pilando ali na bacia mesmo, devagarzinho, se a bacia for de vidro, para não quebrar, mas é mais para soltar o sumo, né, dessas ervas, feito isso, se você tiver, vai fazendo orações, pode fazer oração, o que você quiser, Pai Nossa, Maria, ou cantando ponto mesmo, de Ogum, afinal de contas, a gente está focando na força de Ogum, vai cantando ponto de Ogum, se não souber ponto, coloca um ponto para tocar no celular antes, se quiser acender uma vela, para dar aquela força maior também, em chamar o orixá, então se chama o Urogun, faz a sua oração, acende a vela, separa as ervas, coloca água para ferver, vai marcelando as ervas, ou pilando as ervas numa bacia, é questão de alguns minutos, você se concentrando e focado somente nisso, somente no que você está fazendo, então não vai fazer, vamos dizer assim, esse banho, com a TV, tocando aqui do seu lado, na novela, ou vendo uma outra coisa no YouTube, que não tem nada a ver, enquanto você está fazendo banho, então é concentração e foco, é um banho na força de Ogum, para te trazer equilíbrio, para te trazer limpeza, e principalmente proteção, vou tocar nessa palavra proteção, de novo, para as pessoas entenderem, algumas coisas diferentes sobre o Ogum, mas voltando ao preparado do banho, você, depois de marcelar ali as ervas, a água já começou a ferver, está numa bacia, você pega essa água fervendo, e joga ali dentro daquela bacia, dá um jeito de tampar a bacia, ou um pano, para que não entre nenhum mosquito, nada ali, e deixa aquele banho esfriar, quando o banho esfriar, se você tiver a oportunidade de coar, antes de tomar um banho, ótimo, você coa, você pode tomar ele no outro dia, você pode tomar no mesmo dia, quando estiver frio, você vai lá no banheiro normal, toma o seu banho de ascepsia normal, e depois pode jogar, esse banho da cabeça para baixo, ai Henrique, mas banho da cabeça para baixo, gente, eu não sou dono da verdade, e eu tenho estudado muito, diariamente, principalmente, nessa quarentena, a gente tem que parar um pouco, com esse negócio de, ai, da cabeça para baixo, não pode, ai, da cabeça para baixo, isso e aquilo, porque a gente aprendeu, alguém falou, o Mia falou, meu, a gente tem que pensar o seguinte, a maioria dos nossos problemas, estão na nossa cabeça, não adianta, tratar do pescoço para baixo, então, o tratamento, o banho, a erva, a reza, todas as coisas, elas, você não vai tirar a sua cabeça, para poder, fazer as coisas, então, a parte de limpar, de cuidar, do que está no alto da sua cabeça, é extremamente importante, lógico, não vou derrubar, nenhum tipo de paradigma, que você criou, com o seu aprendizado, se você fala assim, não, eu não vou colocar na minha cabeça, tudo bem, não coloca, joga do pescoço para baixo, mas se você tem, aí, uma, noção, de abrir a sua mente, para um algo novo, entende que muitos dos nossos problemas, estão dentro da nossa mente, estão lá na nossa ori, na nossa cabeça, o banhozinho, que você vai jogar, da cabeça para baixo, não vai te fazer mal, pelo contrário, vai te trazer, benefícios, e proteção para a sua cabeça, terminou de jogar a erva lá, da cabeça para baixo, do pescoço para baixo, você, toma outro banho, tá, liga de novo o chuveiro, e joga ali uma água, dá uma passadinha de sabão, de shampoo, porque o comendorinho pode, e as padres de São Jorge, às vezes, pode dar, alguma, alergia mesmo, e também se elas ficarem, sobre a pele, durante muito tempo, pronto, esse é um banho, bem legal, para você poder, é, ter aí, a proteção de Ogum, ter aí, o axé de Ogum, e ter aí, uma limpeza energética, bem forte, é, eu separei aqui, a falar, sobre o negócio de lei, né, então, existe uma modinha, né, na Umbanda de hoje, nessa Umbanda moderna, que a gente tem, onde as pessoas falam, que o Ogum, é o orixá da lei, né, o Ogum, é o orixá da lei maior, e, isso é bonitinho, beleza, tudo bem, dentro da geolocalização, onde o Ogum, entrou numa cultura brasileira, e, foi se moldando aí, é, regras regionais, e tudo mais, beleza, é interessante, a gente pensar dessa forma, mas o orixá Ogum, tem uma essência particular, ele é cotoado, de uma forma, e essa essência está com ele, né, ele, tem vários aspectos, muito forte, mas a grande essência, que o Ogum traz, é proteção, né, ele é um orixá da guerra, da luta, da caça, tem vários itãs, várias lendas, contando vários tipos de passagens, que o Ogum teve na terra, sim, o Ogum é um orixá, né, em Jorixá, seu povo urubá, tiveram encarnações, eles viveram aqui na terra, existem documentos, que comprovam, manuscritos, que comprovam a passagem deles aqui, então, eles sim, são nossos ancestrais mesmo, né, no sentido físico da palavra, onde eles vieram, deixaram descendência, e aí, foi vindo sucessivamente, depois eu vou até gravar um vídeo, para falar sobre ancestralidade, então, o Ogum, né, passou na terra, e ele teve muitos aí, é, nomes, nesses períodos aí, cada vez que ele encarnava, e muitas das vezes, as pessoas acabam confundindo, essa ideia de, é, qualidade, do orixá, ficando bem perdidas, então, cada vez que o Ogum, tiveram uma passagem na terra, ele fez o grupo de feito, que acabou levando ele a ter, aquele codinome, e aí, a gente entende que seria, cada uma de suas qualidades, mas sempre era o Ogum, então, ele era, muito conhecido por luta, muito conhecido para chamar, para proteção, para proteger, então, é lógico, se eu fosse ficar falando de vários aspectos, e forças, e energias, que o Ogum traz para a vida pessoa, ele não ia acabar esse vídeo nunca, mas, de um modo geral, o Ogum, ele é mais conhecido como o orixá, da proteção, aquele que luta por você, aquele que luta com você, então, precisa de proteção na sua vida, contra feitiço, contra bruxaria, contra magia, contra o orgulho, o Ogum, é o Ogum, né, diferente daquela ideia, de que a minha vida está desorganizada, eu vou botar o Ogum, para que ele dê ordenação, porque ele é o orixá da lei divina, não, a sua vida, ela pode estar bagunçada, por diversos fatores, um dos principais, é a falta de responsabilidade, que a gente tem, de assumir, as coisas na nossa vida, muitas vezes, as pessoas ficam culpando, o outro, culpando, as situações, e menos, elas mesmas, se responsabilizam, pelo que elas estão fazendo, ou deixando de fazer, então, beleza, fechou essa parte, de lei maior, e justiça divina, o Ogum também, esse eu não posso deixar de falar, fiz uma anotação muito importante aqui, também é o orixá dos caminhos, né, que tira a obstrução dos caminhos, então, se a sua vida meio que está enterrada, em algumas situações, o Ogum também vem, com essa mesma pegada, vem ali, com um trator, para tirar tudo, que está na sua frente, se ele for cultuado, da forma correta, as coisas vão andar, ah, não existe exatamente, uma forma correta, tudo pode, tudo mais, não existe sim, né, segundo a tradição mesmo, se você for parar, e pensar numa coisa, que se chama, tradição, as coisas são feitas, de uma forma específica, se você, mexe numa receitinha, de bolo, o bolo pode acabar solando, né, por isso que dizem, que você tem que seguir ali, a regrinha do bolo, da receita do bolo, você primeiro bate o ovo, depois você coloca farinha, depois você coloca isso, depois você coloca, se você tira aquela ordem, se você muda essa regra, essas coisas, o bolo pode não crescer, ou pode solar, fica parecendo uma sola, uma pasta terrível, de se comer, então, algumas coisas, às vezes, não dão certo, porque as pessoas, ficam inventando, querendo modernizar as coisas, e deixam, de seguir o que era, tradicional, né, se a gente for entrar, nesse contexto, hoje em dia, existe diversas coisas, que as pessoas, estão modernizando, e querendo vender, e isso acaba, fazendo com que, o que é tradicional, seja esquecido, eu não estou falando, no sentido só da humana, se você for parar, para pensar aí, reiki, florais, puta, diversas outras coisas aí, que foram feitas, apenas para vender, para comércio, sem contar, coisas que foram criadas, para vender, que não tem fundamento nenhum, e, eu não vou nem falar, aqui agora, se não, vou tacar fogo, no parquinho, e aí, como diz, uma pessoa, que eu tenho estudado, muito, que tocar fogo, no parquinho, puta, ninguém vai saber, o que fazer na vida mais, enfim, tem aqui, uma coisa bacana, para se falar, já que a gente está, falando de cultuar, orixá, de uma forma, mais tradicional, que a gente poderia usar, de uma forma, mais correta, para se evocar, a força no orixá, a gente, utiliza, uma coisa chamada, oriqui, tá, então, eu tenho vídeos, no canal aí, falando sobre, do que é oriqui, então, o oriqui, nada mais é, do que uma reza, feita em Yorubá, na língua nativa, dos orixás, para chamar, a força do orixá, para o orixá, vir até você, e te, dar ouvidos, para o que você tem, pedir, é lógico, depois você pode fazer, uma prece, para fazer a sua prece, você pode fazer, em qualquer língua, que os orixás entendem, mas o oriqui, é de extrema importância, nos rituais, para se, fazer a devoção aos orixás, aos pedidos, então, é algo que é extremamente importante, então, reza-se um oriqui, que é feito em Yorubá, algumas palavras, nem sempre tem uma tradução específica, mas, são entonações, bem específicas, que ativam, certas forças, para fazer com que as coisas, aconteçam, então, tem uma magia, tem um ofó, um segredo muito forte, alguns oriquis, a gente tem acesso, facilmente, mas outros não, só para quem, é iniciado, tem acesso, quem faz parte, são outros vídeos, que eu vou lançar, no nosso YouTube, mas, resumindo, existe um oriqui de Ogum, muito simples, e que, está fácil, eu vou recitar ele aqui agora, deixa eu achar ele aqui, para poder, fazer com que vocês entendam, o que é um oriqui, então, a pessoa está na frente da oferenda, que ela vai fazer para Ogum, para pedir para abrir caminhos, então, ela vai rezar um oriqui, e depois ela vai fazer a prece, essa seria, a ideia, a importância do oriqui, para chamar o orixá para a terra, para ouvir, para te dar ouvidos, e é, aqui a gente tem um oriqui, bem bacana, que é assim, Ogum ao, Olumaki, Alaceto, Ojubá, Ogum nito, Timala, Natali, Odé, Ogum orire, Onile, Kangum, Dangum, Odé, Orum e bem, Pa, Samba, Pom, Aola, Nató, Imokimobora, Ibeem, Ali, Alá, Bengueto, Olog, Bé, Ase, A tradução, é lógico, eu não falo, foi em Chirubá, então, é certo, que, nem tudo que eu consegui falar, aqui em Chirubá, foi exatamente, na pronúncia correta, então, sem mimimi, em relação a isso, em relação a isso, aí, em português, né, a tradução aproximada, seria, elogiado, é o Espírito do Aço, Espírito do Mistério e do Ferro, chefe da força, dono do poder, eu o elogio, Espírito do Aço, abra os caminhos, Espírito do Ferro, dono da fortuna boa, e de muitas coisas no céu, ajude em nossa viagem, remova a obstrução dos nossos caminhos, sabedoria do Espírito em guerra, guie-nos, por nossa viagem, com força, axé, então, dá pra ver, que o oriki tem um poder muito forte, algumas pessoas podem não ter noção, de que existe um oriki, de que existe uma reza, que é feita em Urubá, na linguagem nativa dos orixás, mas, pra isso que está aqui, esse vídeo, esse bate-papo, pra passar um pouco de cultura, um pouco de conhecimento, diferente das mesmices que a gente vem vendo, aí, há alguns anos, há mais de duas décadas, onde as pessoas falam sempre as mesmas coisas. Uma oferenda, pra algum, pra finalizar o vídeo, vou fazer meia hora de live, que vai acabar virando um vídeo, com o mesmo título no canal, então, é uma oferenda bem basiquinha, pra alguma inhame, inhame, feijão preto, né, e, com o Dendê, com o Dendê, exatamente, então, é uma oferenda que não é, igual a oferenda que você faz na Umbanda, então, você vai precisar de um ogidá, vai precisar de uns três pedaços, quatro pedaços de inhame, ou kará, que é como reconhecido em alguns lugares, cozinha esse inhame, até ele ficar bem molinho, pega lá um pouco de Dendê, eu diria que um daqueles potinhos de 250 ml é o suficiente, e você torra o feijão preto, até ele ficar bem torrado, bem torrado mesmo, se fazer ele torrado for um pouco mais complicado, é possível que a pessoa cozinhe o feijão como se fosse comer, lembrando que a oferenda feita para os orixás, ela tem que ter um preparo como se você fosse comer, né, muitas das vezes aquele axé é transmitido não só dos alimentos para o orixá, mas as pessoas se alimentam e pegam o axé do orixá, através da comida, e muitas das vezes o que é oferendado para o orixá, com as regras, com os pedidos, alimenta toda a família, então cozinhe o feijão, não precisa colocar muito sal, deixou o feijão pronto, o feijão pronto, coloca naquele alguidá, pode ser um alguidá grande, você cozinhou também o inhame, depois que você tira ali da panela cozida, você pode guardar aquela água do inhame, para poder fazer um banho de algum, ou seja, usando qualquer alguma outra erva, aquela água do inhame, como uma água potencializadora que pegou, a energia vegetal daquele alimento, ficou impregnada ali, e aí você faz o preparo de banho para tomar pra o ouro, então você cata o feijão que você já cozinhou, coloca no alguidá, forra o alguidá, cata o inhame, corta em vários pedacinhos, com casca mesmo, e vai colocando em cima do alguidá, e você rega com azeite de dendê, vai lá no seu altar, ou em algum cantinho na sua casa, que você possa fazer sofrimento, bate lá três visos no chão, que é uma, é um sinal de alerta também, você está chamando a atenção da divindade, reza ali o oreiki que você acabou de aprender, eu vou ver se eu deixo na descrição do vídeo, faz a sua prece, pedindo para que algum aceite aquela oferenda, e abra os seus caminhos, como um pedido feito de coração, por um devoto, pedindo isso, abertura de caminhos, prosperidade, principalmente proteção, proteção contra quem? Contra os inimigos, tudo aquilo que vem de contra, ao bem, em nossa direção, é nosso inimigo, então inveja, mau olhado, pessoas ruins, tudo isso é nosso inimigo, então a proteção é contra essas pessoas, fez essa prece, fez isso, senhora e sua vela, se quiser colocar um pouquinho de cerveja, embora o hábito de colocar cerveja para algum, é um hábito brasileiro, a gente na cultura iorubá, utiliza gin, uma das bebidas que se utiliza para todos os orixás é gin, então seria um copinho de gin, coloca ali e oferece para algum, após esse momento de oferecer, você pode se alimentar naquela oferenda, ah, mas eu não quero comer, tá bom, esperou ali passar, no outro dia, se você quiser, você pode ir tanto na hora, depois que você fez a prece que acabou, se fez a prece, o ferindo, pronto, acabou, aquilo ali já pode ser consumido, porque a essência, eu acho que já foi junto com a prece que você fez, para algum, aquilo pode ser consumido na hora, ou você deixa no outro dia, para você jogar fora, ou você colocar na natureza, pode esperar meia hora, também, e já ir lá, colocar na natureza, lembrando, que o que você vai colocar na natureza, é tudo aquilo que pode ser absorvido pela natureza, então você não vai deixar ela lidar, você levaria uma folha de bananeira, ou se você vai em algum lugar onde tenha outras folhas, leva lá uma faca, corta essas folhinhas, de preferência em um lugar afastado, onde ninguém vai ficar te olhando fazer isso, coloca ali umas folhas no chão, e catacula aquele alimento que está dentro do Aguidá, e coloca nas folhas, faz também uma prece para algum, ali, oferendando novamente, da mesma forma que você fez, pedindo para que ele aceita a sua oferenda, e te traga prosperidade, abertura de caminho e proteção. Pronto, basicamente é isso. Ah, Henrique, não quero ir para o mato, você pode jogar fora, não tem problema, você pode jogar tudo aquilo fora, e guardar o Aguidá e lavar, para poder usar de uma outra forma. Ah, Henrique, não tenho o Aguidá, posso fazer um prato? Pode, pode fazer um prato, não tem problema. O importante é que a gente tem que entender, que o Orixá, a divindade, não é mesquinha, não é egoísta, não tem as mesmas coisas que a gente tem, de preciosismo, de tem que ser numa taça, fala em taça, deixa eu tomar meu chá, numa taça de ouro, que tem que ser oferecida na minha vida. O Orixá viveu na terra, e se adaptou a tudo que tinha que, muitas das vezes no tempo deles, mal tinha uma tigela de barro, para se alimentar. Entendeu? Então, o Orixá aceita, ele entende a nossa necessidade, ele entende a nossa, as nossas preocupações, então, poxa, não tem como fazer algumas coisas, a gente pode tentar se adaptar, lembrando, de um certo bom senso. Em relação ao que se oferenda, a gente tem que entender, que a gente, se está bom para a gente se alimentar, a gente pode oferenda, você não vai oferenda a comida estragada, pensando que, ah, o Orixá, a gente se adapta, enfim, não é para avacalhar a coisa toda. Eu só dei um exemplo de adaptação, que o Orixá iria aceitar. Existem outras formas, que a gente entende, se o Orixá aceitou bem, a nossa oferenda ou não, mas isso vai ficar para um outro vídeo, que vai ficar longo, lembrando que eu passei uma receita de oferenda, de uma forma um pouco mais tradicional, para se fazer para algum, e você pode observar, que não tem palitinhos enfiados ali, não tem moedas enfiadas ali no meio da oferenda, porque se você for para para pensar, o Orixá não vai comer a comida com palito, você não vai comer a comida cheia de palito espetado, tá? Então, beleza, você quer colocar uns pedaços de metal, porque algum, coloca em volta do prato, o do algodá, em volta no chão, quer colocar moedas, coloca ali embaixo da oferenda, do lado do chão, e depois utilize essas moedas, para poder adquirir coisas novas, comprar coisas, fazer com que a moeda se movimente, tá? Mas não vai ficar enfiando dentro da comida, não, porque você tem que pensar que você não vai comer uma comida com uma moeda dentro, tá bom? É isso, eu não posso dizer assim, eu espero que vocês tenham gostado, porque eu acabei fazendo uma live pelo YouTube, testando a plataforma, e não tem pessoa, né, aqui comigo acompanhando, eu tô sozinho, é exatamente como a gente faz, quando a gente tá gravando sozinho um vídeo, então, é, tudo bem, passei informações importantes, esse vai ser um vídeo, vai ficar salvo aqui no canal, outras pessoas vão poder ver, é, é isso, eu desejo um, tia iluminado, pra todo mundo, que todos tenham muito axé, e que Ogum, Orixá Ogum, senhor da fortuna boa, dono da força e do poder, possa trazer axé pra todos vocês, e remover todas as obstruções que possam ter na sua estrada, bom, que assim seja, Iriêô, Axéô, Ogum, Abeuáô, Aborô, Abuea, Bocicé, Babá Ogum, Saravá, Bocicé, 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 Bocicé,